Olá pessoal boa noite aqui é Marinho Neto estou aqui com mais um review aspirador de pó mundial Ciclone ele é um modelo que possui um formato vertical para não forçar aí a sua coluna ele é o primeiro produto desse tipo de aspirador de pó portátil ele é o número um mais vendido aqui dentro da Amazon tá pessoal mostrar aqui mais detalhes ele tá em oferta por R$ 169,89 eu vou mostrar ele grandão aqui para vocês para vocês terem uma ideia de como ele é muito bonito pessoal ele tem essa parte aqui translúcida tá você possa ver aqui quando encher né para tirar o refil e fazer a limpeza né mostrar mais fotos aqui para vocês terem uma ideia de como ele é muito bonito pessoal o aspirador de pó e aqui mais imagens você pode transformar ele também tirar o cabo deixar ele portátil para você fazer a higienização aí também do seu veículo tá pessoal fica portátil basta você tirar o tirar o cabo se retirar o cabo aqui ele vira um aspirador de pó portátil bem prático o aspirador de pó vou mostrar aqui para vocês aspirador de pó mundial Ciclone sticks 1100 watts ele é potente pessoal ele possui tanto 127 volts como 220 volts tá pessoal tá disponível na cor azul modelo AP37 tá esse aqui ele é na voltagem 127 mas vocês podem escolher a voltagem eu já vou mostrar aqui para vocês o produto ele tá você pode parcelar no cartão de crédito lembrando que a vista no boleto ele tem um desconto né deixa eu ver se ele tem desconto se o preço é a vista tanto faz você pagar a vista ou parcelado ele não tem um descontinho não ele tá um preço o mesmo preço e a vista é parcelado ele não tem desconto vou mostrar para vocês aqui você pode passar em até cinco vezes tá cinco parcelas aí de R$34,01 tá R$169,89 frete grátis pessoal previsão de entrega para o dia 26 de julho o produto disponível no estoque ele é vendido e enviado pela própria Amazon tá produto aqui ele tem excelentes avaliações ele tem cinco mil quatrocentos e vinte e cinco classificações ele tem oitenta e dois por cento dos clientes que compraram o produto avaliar o produto com cinco estrelas tá pessoal que é o máximo de estrelas que o produto pode ter são cinco tá é conheça aí pessoal a política de de devolução da alza onde comprar o produto pesquise bastante madureça compra produto vai ser enviado aí pela aula transação segura quando tem esse caderninho aqui que a transação é segura e esse aqui também tá vendo tá certo e esse caderninho aqui também ó transação segura pode adicionar o produto ao carrinho e fechar aí a sua compra tranquilamente com todo o conforto se vocês quiserem me ajudar pessoal vai estar disponível o link desse produto na descrição do vídeo tá basta clicar você será direcionado ao aqui ó aí esse site que exatamente esse site tá o produto aqui aspirador de pó mundial portátil ciclone stick tá mil e cem watts tá pessoal na cor azul essa parte dele que é translúcido ó tá vendo transparente ó e pode passar lá em até cinco vezes vou fazer uma pequena leitura aqui do conteúdo pessoal produto a marca mundial nome do produto da ciclone stick mil e 100 recomendação é estou estofos carpete piso duro né recomendação de superfície pode limpar estofamentos estofos né carpete piso duro disponível na cor azul fonte de alimentação elétrico com fio tá e tem 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 fio sobre o item limpeza dois em um com arte removível pode ser usado com aspirador vertical portátil o aspirador vertical ajuda não a judiar da sua coluna e possui aí mil e cem watts de potência grande poder de sucção proporcionando uma limpeza mais eficiente inclusive sistema de dupla filtragem do ciclo lavável mantém o filtro limpos e desobstruídos aumentando a sucção seu filtro ciclone removível lavado econômico e sustentável não precisa ficar comprando filtros coletor de pó translúcido facilita a visualização da quantidade de pó que indica quando ele está cheio superprático cabo elétrico 4,5 metros para alcançar todos os cantos da casa acessórios e informações adicionais acompanha um bocal multiuso um bocal para cantos e frestas e um bocal para estofadas capacidade do coletor de 800 ml voltagem 127 e 220 uso doméstico um ano de garantia tem um ano de garantia tá pessoal só as pessoas frequentemente têm comprado esses outros itens aqui é o Fire Stick e a feitadeira sem óleo da mundial que é da mesma marca do aspirador tá se você tiver interesse pode deixar marcada adicionar o carrinho se você não tiver interesse basta desmarcar aqui tá bom pessoal vou fazer aqui detalhamento sobre as informações técnicas você antes disso pessoal peço desculpas eu esqueci de mostrar para vocês ó por favor pessoal verifique se a cor se está disponível azul aí na sua cidade verifique a voltagem ele tem a opção 220 se a sua voltagem aí for utilizada 220 basta você selecionar aqui 220 tá vendo ó aqui ó marcou 220 você vai comprar o produto 220 tá se for 127 você vai selecionar 127 você vai selecionar 127 ou 120 né 110 é o voltagem aí utilizar na sua região né se for 127 você vai poder escolher vamos ver que as cores disponíveis tem esse branco o branco e o branco tá 151 e 90 pessoal ele tem cinco por cento desconto branco vamos ver se tem mais diferencial de preço ao preto ele é mais caro tá vendo vocês podem visualizar o preto é 179 reais e 90 centavos vamos ver esse aqui qualquer esse aqui é o vermelho vamos ver se está disponível ele é um pouquinho mais barato vermelho também tem opção de voltagem aí 220 tá pessoal pessoal tem um pequeno vídeo se vocês tiverem interesse em assistir peço que vocês cliquem aí no meu link vocês vão ser direcionados exatamente esse para essa página que eu estou visualizando aqui vocês vão ter acesso a esse vídeo tá sobre o produto tá bom ele é bem explicativo explicar como é que funciona e você vai ter uma ideia do tamanho de tudo né você ver no vídeo ajuda bastante a você ver como é o produto né então vou passar ali para os detalhes técnicos né pessoal já mostrei ali as cores disponíveis né tem branca preta vermelha é detalhes técnicos eu vou voltar para o azul pessoal porque eu reviu é do da cor azul também pelo preço dele olha tá com o preço campeão o azul tá 169 e isso aqui ele tá 169 mas ele 220 volts assim se a sua montagem você tem 27 você ainda vai te ver mesmo mesmo preço tá bom pessoal mas só para enfatizar pessoal escolha a vontade utilizada aí na sociedade tá antes de comprar tire suas dúvidas faça perguntas aí para o vendedor que a própria Amazon tá vendendo aí e fazendo a entrega do seu produto produto aí na segurança e no conforto do celular tá pessoal vamos dar continuidade aqui o peso ele esse aqui foi fabricado pela mundial a cor dele azul que é o review eu acabei optando por entender que ele tem o melhor custo benefício tá o da cor azul tá pessoal peso do produto ele tem 1.89 kg número de produto 1 descrição garantia ele tem a garantia de 12 meses a potência dele vai em watts é 1100 esse produto aqui do review de 127 volts mas caso seu a amperagem da sua cidade seja 220 você pode selecionar comprar lá onde eu mostrei para vocês vai ter lá quando você acessar o site você vai ver bem no início abaixo do preço tá vai ter lá a opção para você escolher a vontade tá bom componentes inclusos ó um aspirador de pó zero né um pó calma multiuso um bocal para cantos e frestas um bocal para cantos e frestas um manual de instruções e manual de assistência técnica tá pessoal para é a garantia do produto marca mundial dimensões do produto 25 por perdão 15 por 25 por 110 centímetros né ele pesa aí um quilo e oitenta e nove quilogramas tá pessoal aí a n dele é sete oito nove nove oito oito vinte e três zero meia zero tinta e três e também sete oito nove oito nove cinco dois um oito oito dois sete dois vamos ver aqui ó excelentes classificações aqui ó oitenta e dois por cento das pessoas que compraram ficaram satisfeita e marcaram o produto com cinco estrelas tá pessoal produto muito bem avaliado no site da água os clientes também visualizar vocês também podem ficar à vontade para visualizar qualquer outro produto a sua escolha tá pessoal escolha o produto o produto que você se identificar não precisa ser o do review você pode pesquisar outros milhares de produtos que estão disponíveis aqui no site da aula tem máscara também caso você necessite tá tem vários produtos aqui a sua escolha tá pessoal e não faz produtos né tem faqueiro tem cafeteira tem vários aspiradores tem aspirador de pão tradicional os clientes visualizaram vários modelos aqui vocês podem ficar à vontade também para ver outros produtos tá pessoal pode navegar à vontade tá fiquem à vontade para navegar o site inteiro aí dá uma tem muitos produtos muitas opções tá tem vários produtos aqui a sua escolha e produto que mais você tem necessidade você vai encontrar aqui na Amazon tá a nossa tem uma tem milhares e milhares de produtos disponível aqui dentro do site dela milhares mesmo quando eu falo milhares pessoal muita opção vocês não tem ideia do tanto de produto que tem aqui na Amazon né os clientes visualizados também só lembrando aqui com relação às perguntas você pudesse cadastrar aí com e-mail senha de preferência com o link você vai estar me ajudando muito tá pois isso vai me dar uma vai me gerar uma pequena comissão que para mim o pouco é muito e o pouco com Deus é muito também né pessoal isso me ajuda muito vocês não têm ideia peço para que vocês se inscrevam no meu canal mesmo que você eventualmente não compre nada mas se inscreva leva esse vídeo para mais pessoas indica pessoa para o meu canal peça para se inscrever para me estar dando uma força peça para deixar o like eu gostei lá no no vídeo tá bom que você vai estar me ajudando a levar o vídeo para mais pessoas isso vai ser fantástico para o crescimento do meu canal tá pessoal vou fazer uma leitura aqui também da decisão do produto para para que vocês tenham mais informação sobre o produto o aspirador vertical dois em um azul da mundial a p37 bl é um aspirador de de 1.100 watts prático leve versátil e ajuda a não baixar tanto na hora da limpeza se transforma em um aspirador de mão portátil ele tem arte removível então você pode ser pode ser usado no formato vertical portátil que ajuda a manter melhor sua postura e reduzir o impacto na sua lombar você pode limpar estofados mais facilmente a potência de 1.100 watts ele é potente né pessoal aliado à exclusiva sistema de dupla filtragem turbo ciclo 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 lavável os filtros dele são lavados traz eficácia mantém os filtros limpos e desobstruídos garantindo alto poder de sucção super prático tem coletor de pó só aí essa decisão também vai estar disponível na na decisão do vídeo também fique tranquilo tá você vai poder ler com toda a calma aqui são as informações do fabricante tá mostrar aqui pra vocês são informações aí do fabricante da mundial tá pessoal que são as propagandas da mundial marca consagrada né 100% brasileira né orgulho aí pro brasil né os clientes também visualizar e comprar outros produtos você pode ficar à vontade também para visualizar para visualizar vários e vários produtos tem produto de higiene de limpeza produto é para você lavar roupa né sabão em pó amaciante é as pelas é o aparador de pelos perdão aparador de pelos tem uma série de equipamentos aqui que você pode às vezes você imagina que não existe aqui dentro do site mas aqui no site da almas não tem de tudo pessoal tem chinela tem né chinela baiana tem tem tudo que vocês imaginarem né tem máscara super hidratante aí né tem tem ferro de passar roupa tem rolo adesivo e tem tem papel toalha tem né micro-ondas sabão líquido brilhante e difusor elétrico bom ar tem vários produtos aí a sua escolha tá pessoal e como vocês podem verificar né e como havia mencionado né tem muita opção de produto realmente aqui pessoal a amazon tem até 24 horas para responder sua pergunta lembrando que é que é necessário você cadastrar e-mail senha tá para que você possa receber a resposta da arma tá certo aí tem várias perguntas a mas não responde até 24 horas fique tranquilo faça sua pergunta e tira a dúvida com a com a amazon tá pessoal pode ficar tranquilo que ela vai responder vocês aqui pessoal aqui é são fotos reais o cliente compraram né o produto né a pessoa achou prático tá são muito prático praticidade de outras pessoas também falaram a mesma coisa o pessoal gostar gosto muito muito mesmo todo tem várias fotos aqui você pode escolher aquelas coisas aquelas opções de coisas que eu mostrei para você né tem preto azul vermelho branco pode escolher a vontade também aí utilizada na sua ele na na sua cidade tá pessoal mas para que vocês verifique aí com todo cuidado qual a vontade que é utilizada aí na cidade vocês antes de comprar o produto tá para não comprar errado tá bom pessoal muito importante essa informação o pessoal isso aqui são fotos reais de pessoas compraram o produto tá pessoal é eu vou passar essa informação porque eu acho muito interessante que às vezes pode ser hoje eu acredito que a maioria das pessoas pessoas né saibam que a amazon dá 30 dias do prime vídeo da amazon para você que nunca se cadastrou acho difícil né quase todo mundo já se cadastrou mas caso você porventura ainda não tenha se cadastrado parece que você não perca a oportunidade de assinar por 30 dias de graça você vai ganhar degustação de 30 dias após 30 dias é necessário pagar assinatura então vai tá o link aqui do prime vídeo o link do produto é esse aqui tá e aqui é o link para mim vídeo para você ter acesso aí os 30 dias gratuitos aí tá certo se inscreva nesse link para você tá me ajudando bastante que eu vou ficar muito grato a você e tem a vantagem prime pessoal que a vantagem para você receber e-mails com desconto a entrega prime que entrega gratuito para alguns produtos vídeos é com oferta prime filmes e séries e books músicas jogos e ofertas tá pessoal também tem o prime vídeo channel pessoal que você pode degustar também são cinco canais aqui a sua escolha né tem o starsplay br tem o log br para múltiplos br o mgm br tem o look br qualquer um desses cinco canais você vai pagar assinatura após os sete dias você vai pagar 1690 tá pessoal assinatura mensal se não tiver interesse isso você usa os sete dias aí gratuito qualquer um de sete desses cinco canais tá certo vamos usar continuidade ao review aqui do produto pessoal então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do do review do produto de hoje né que o aspirador de pó mundial ciclone stick né 1100 volts aí 127 você pode marcar aqui caso você a sua cidade fiz 220 volts vou marcar vou mostrar para vocês as cores as cores disponíveis novamente tem a cor branca esse é o branco também bonito também né mas a questão assim de gosto né você pode escolher o preto também ó ele também é muito bonito e tem o vermelho também pessoal esse é o vermelho tá é só lembrando que eu escolhi o azul para ele ter um bom custo-benefício né tá certo ele é um dos números mais vendido ele é o mesmo preço do vermelho mas é porque a a esse aqui o azul ele é um dos mais vendidos a própria mas não indica por ele ser o número um vendido dentro do site então então por isso que ela que ela própria tá própria almas não tá indicando o produto para ter excelentes avaliações e seu mais vendido é o azul é um dos mais vendidos né mas você pode escolher aqui não se prenda porque eu escolhi aleatoriamente como eu comecei eu quero terminar com o mesmo produto tá bom pessoal só questão de ter de dar é sincronismo dá uma um início meio e fim ao vídeo né para que fique uma coisa sincronizada que tenha sentido né não perca muito sentido eu começo com azul e termino com vermelho então como eu comecei com azul vou terminar com azul tá bom pessoal então é só por isso mesmo vocês podem ficar à vontade de escolher porque também ele tem cinco por cento de desconto tá vendo pessoal a vista né e você pode parcelar também cinco vezes aí fica cinco vezes trinta e quatro reais e um centavo tá bom reformando em valor total de 169 e 89 com frete grátis aí para todo o brasil tá pessoal pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tá lembrando canal marineta o canal da família brasileira né aqui é o prime vídeo desculpa eu já encerrar antes de mostrar essa é a página que vocês vão ser direcionado quando vocês clicam lá no link tá para vocês assinaram para mim vídeo tá bom pessoal que às vezes vocês não entendem muito né mas é aquele lá você assinando aqui pelo meu link né e fazendo assinatura você vai me ajudar bastante pois a Amazon vai entender que eu direcionei você até o site da Amazon e ela vai me premiar com uma pequena comissão que que é às vezes para muitos a pouco mas para mim me ajuda muito vocês não tem ideia como essa comissão só me ajuda se vocês puderem me ajudar eu vou ficar muito grato realmente aí verdadeiramente que Deus dê a vocês aí em domo tá pessoal então pessoal é vamos dar continuidade aqui é resumindo pessoal esse foi o final do vídeo né espero que vocês tenham gostado né lembrando canal marinho Neto o canal da família brasileira desejo a vocês aí que tem uma semana abençoada e próspera até mais com esses e outros vídeos fiquem todos aí com Deus tem uma excelente noite até a próxima tchau tchau boa noite pessoal tchau